Olá, amado, meu nome é Sandra Sousa do canal Minas Estrelas no Colo e hoje gravo-vos uma opinião de um livro que eu li recentemente e que simplesmente adorai. Eu estava louca para falar convosco sobre este livro e é este aqui, A Fórmula do Amor, da Ellen Hoag. Então, antes de eu falar particularmente daquilo que eu achei do livro, da história em si, vou-vos falar um pouco do que é que nos fala este livro. Este livro fala-nos sobre a Stella. A Stella tem o síndrome de Asperger, para quem não sabe é uma forma de autismo mais ligeiro e fala-nos da sua dificuldade em criar relacionamentos amorosos devido a esta síndrome que ela tem. A Stella, sendo-se muito pressionada pela mãe e pelo pai, os pais querem ter netos, ela já tem 30 anos, é bem sucedida profissionalmente, ela é muito boa à matemática, muito boa com números e então ela quer ter um relacionamento mais sério. No entanto, ela tem muita dificuldade em encontrar alguém com quem ela se identifique. Pronto, e que se dê bem e que essa pessoa aceite as diferenças dela. E então, qual é a ideia dela? O que é que ela faz? Ela vai para um site de encontros, de acompanhantes e ela marca um encontro com destes acompanhantes. E qual é a ideia dela? A ideia dela é pegar neste acompanhante e fazer-lhe um contrato mais longo com ele, para que ele ensine ela a ter relações sexuais. Sim, porque além dela ter esta dificuldade em criar relações com outras pessoas, a nível emocional, a nível físico, ela ainda é pior, ainda é muito pior. Ela não gosta que mexam nela, que a beijem, ela acha que não sabe beijar, ela acha que não consegue ter sexo com ninguém. E então, ela contrata um acompanhante, desculpa, ainda estou um pouco constipada, de uma empresa, para ensiná-la propriamente a ter relações sexuais. Para ensiná-la, para ela aprender a técnica. E então, é aqui que entra o Michael, o Michael Pan. O Michael tem origem vietnamita, porque a mãe dele é vietnamita, mas o pai é americano. Então, ele tem assim uma mistura dos dois, é um rapaz muito, muito giro. O Michael, quando chega ao pé da Stella, fica muito surpreendido, porque a Stella é uma jovem bonita e não tem nada a ver com as mulheres que normalmente pedem a companhia dele. E então, aqui é que começa propriamente o livro. E então, é quando a Stella faz esta proposta ao Michael. O Michael não quer aceitar, porque ele não gosta de ter mais do que uma sessão com as pessoas que pedem os serviços dele, porque ele diz que, anteriormente, no passado, já teve problemas por causa disso, porque houve mulheres que ficaram obcecadas com ele. Obcecadas por ele. E então, é assim, o Michael também, por outro lado, o Michael tem uma razão muito forte para estar nesta empresa de acompanhante, servir de acompanhante. Ele tem uma razão muito forte. E essa razão depois vai ser descoberta ao longo do livro. Então, é assim que começa, é assim, esta história. E depois, obviamente, que o Michael vai aceitar a proposta da Stella e depois, a partir daí, vai-se criar, então, uma história em volta destes dois. Depois, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu comecei a ler este livro na parte da manhã, logo depois de ter acordado, por volta das 10, 11 horas da manhã, e eu lia tudo no dia. Eu não conseguia parar mesmo. Eu fiquei até o final do dia, até às 11 da noite, a ler o livro, porque eu tinha de terminá-lo. Eu não conseguia pousar. Eu só o pousei para ir almoçar. Fui almoçar fora e depois fui dar uma volta. Mas, mesmo assim, eu estava sempre a pensar no livro. E levei-lhe comigo, porque eu queria fazer umas fotos giras. Quem me segue no Instagram já devias ter visto. Porque eu gostei tanto, tanto do livro. Verdade, eu gostei mesmo muito do livro. Achei-lhe espetacular. Depois, gostei muito da forma como o autismo é explorado aqui, em toda a história. Gostei da forma como o Michael encara a Stella e os problemas que a Stella tem relacionados com isto. Porque, inicialmente, o Michael não sabe que a Stella tem autismo. Tem esta síndrome de Asperger. No entanto, depois vão acontecer coisas, obviamente. O Michael vai acabar por descobrir que a Stella tem síndrome de Asperger. Não quero falar mais da história, porque senão vou estar a dar muitos spoilers. Mas o que é que eu posso vos dizer? Posso vos dizer que a Stella é um amor de personagem. Ela é espetacular. O Michael também. O Michael é fantástico mesmo. Muito, muito boa pessoa. Ele é mais novo que a Stella. Eu gostei, principalmente, da parte do livro mais para a frente. Onde a autora explora mais a parte do Michael e não tanto da Stella. Também foi muito giro. Acho que, no fundo, ela dá destaque aos duas. E não propriamente apenas à Stella. E por ela ter autismo, por ela ter aquela síndrome. Não. Acho que, no fundo, é os duas. E como os duas, naquele relacionamento, vão abordar esta parte da Stella. Achei-lhe muito, muito giro. Depois, eventualmente, também, entra a família da Stella, entra a família do Michael. O que torna-se tudo muito mais giro. Mas, o que é que eu posso vos dizer mais sobre este livro? Ah, outra coisa. Para já, a capa está super gira. Só que, não sei se posso encarar isto como uma coisa negativa. Mas é que o livro não nos é vendido. Não é vendido a leitura como um livro erótico. Mas ele é um romance erótico. Ele está na categoria dos romances eróticos. E, se calhar, isso vai ser uma coisa que pode não agradar a alguns dos leitores. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Porque não achei que fosse um livro vulgar. Muito pelo contrário. Achei que esta parte do erotismo, da sensualidade, está muito bem explorada. Aqui, o relacionamento do Michael e da Stella é muito explorado também nesta parte. Obviamente, porque a Stella tem graves déficits. É nesta parte. E é nesta parte que ela quer trabalhar. Por isso, faz todo o sentido que se fale e que se explore bastante esta parte aqui no livro. Eu adorei. Não achei de tudo vulgar. Porque o problema destes livros é que, às vezes, esta parte, quanto a esta parte do erotismo, eles tornam-se vulgares. Não. Muito pelo contrário. Eu fartei-me de rir. Porque a autora depois equilibrou aqui isto com as partes divertidas da Stella. Porque ela tem, assim, um certo humor. Porque ela nem sabe que é humor, mas tem. Lá está. E essa parte está muito, muito gira mesmo. Espetacular. Tem partes aqui do livro que eu fartei-me de rir. E isso complementa, na perfeição, esta parte toda do erotismo que é abordada aqui, das relações sexuais. O que é ótimo mesmo. Muito, muito bom. Eu apaixonei-me completamente pelo Michael. Ele é um personagem maravilhoso. Mesmo, 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 mesmo. Ele é espetacular. Tem uma parte mais à frente que eu não me posso estar a revelar, nem me posso estar a dizer, porque senão vou estar a spoiler. Mas é quando a mãe da Stella conhece o Michael. E ela diz uma coisa à Stella que eu fiquei tão comovida, tão comovida, que até me veem as lágrimas aos olhos. Porque o livro... Eu acho que o livro tem um pouco de tudo. Ele tem erotismo. Ele tem muito romantismo. Ele tem diversão. Ele é super divertido, super cómico. Ele tem esta parte que é explorada da Síndrome de Asperger. Muito, muito giro. Eu fiquei maluca com este livro. E eu posso vos garantir uma coisa. Este livro vai ser, sem dúvida alguma, um dos favoritos deste ano. Eu amei ler este livro. Amei mesmo. Isto é um livro para ler, para reler. Ele é mesmo, mesmo, muito bonito. Fiquei super fã da autora, mesmo. Adorei. E eu não posso deixar de recomendar, malta. A sério, se vocês gostarem deste género de livros, de romances contemporâneos com erotismo, vocês vão amar este livro. Ele é brutal. Eu o adorei. Fiquei completamente apaixonada pelo Michael. Assim como pela Stella. Eles são personagens super queridos. Adorei mesmo. Dei 5 estrelas bem, bem gordas. Não tenho dúvidas que este será um dos meus favoritos do ano. Ele foi mesmo brutal. Eu ainda não consegui hoje parar de pensar nele. Tenho pena de eu ter terminado tão rápido. Eu já estou a falar muito. Eu já estou a falar mais do que eu queria falar. Mas é que a série tinha mesmo... E nem ia fazer a opinião do livro hoje. Mas eu estava maluca para que vocês ouvissem-me falar deste livro. Porque ele vale mesmo a pena. A série, se tiverem a oportunidade, por favor, cumprem. Porque vale mesmo a pena. Super, super, hiper, mega recomendo. Super feliz com esta leitura mesmo. Tchau. Espero que tenham gostado da minha opinião. Muitos beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.